Pelo menos o povo ele tem. Ele chegou com uma voce no outro. Eu gostei, hein? Vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo, vai seu rei ter aí. Você tem rei de 14. Pode vir, vem. Vem dali, vem dali. Vem dali pra eu ver se você tem rei de 14, vai. Vai, vai. Rei de 14. Aí, rapaz. Vocês acham que ele canta ou não canta? Canta ou não canta? Será, mano? Qual a música que vai cantar ali, mano? Congostinho do baqueiro, né? Congostinho do baqueiro? Sucesso. Sucesso vai vir que tem um milionário, né? Então, o vendedor do Vila não canta. Solta, solta pra ele. Vamos ver que ele canta. Canta ou não canta? O combustível roqueiro é um livro de graça 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 O que é isso? O que é isso?